E hoje é o primeiro dia da Pride na praia! Pois é, tínhamos um sonho e ela outro. Bora ver como essa história começou. Sempre quando vamos viajar, a Pride fica brava, mas dessa vez ela descobriu que ia junto. E no caminho ela foi toda relaxada, brincando, dormindo, vendo paisagem. Chegou no apê, brincou e caminhou pelas ruas. Chegando na praia, com a quantidade de sons e pessoas diferentes, e principalmente as pombas, as coisas não saíram como esperado por ela. Primeira vez na areia? Mas ela foi se adaptando como foi. Gente, como é a primeira vez dela, a gente não quer soltar. Tá com medo, né? Não, com certeza. Ela vai sair voando em cima aqui dos pombos, das crianças, das pessoas. A gente não confia, não. Cara, a treta tá feio, pomba aqui, cara. Ela vê os pombos, ela não sei o que vocês fariam aqui. Se soltariam, vocês soltam o cachorro na praia, cara. Tem muito barulho, é música, é gente, é criança. Isso é novidade pra ela, mas a gente quer colocar ela mais nessas atividades, né? Bora viajar mais em família. A galera deitou agora, ó. É o mar pela primeira vez. Ela tem agonia de pisar na água. É uma coisa dela. Tá vindo, hein? Então, a segunda tentativa aqui. Tá saindo fora. Não quis não, gente. Tá indo embora. Resolvemos andar um pouquinho com ela agora. E aí, filha? Gostou do mar? Triscou na água. A água veio, ela saiu correndo. É isso, né? Um pouquinho de cada vez, né? Depois dessa caminhada, ela relaxou. Ouviu música que ela ama, mas ainda é de olho nos pombos. Descobrir o mundo com o nosso pet também é novidade pra nós. Mas foi uma experiência feliz e inesquecível. Voltamos a cavar. Pois é, precisamos de dicas. Se você tiver, já deixa aí nos comentários. Mas e aí, você já viajou com o seu pet? Tchau.